Música Só não vale brigar na rua nem pensar que é o Van Damme Arte milenar, discípulo fiel Se atingir a faixa preta já é cruel Autodefesa, moleza, vem que tem Ajuda do além, muda, vem Se tentar se esforçar, pode conseguir Hollywood, Chuck Norris, Bruce Lee Carinha é vida um jabá Jack, chão, já deve tá pra lá Do décimo danço, soco, chute, bastão No chaco, forte, traque, reflexo Rápido, cultura do oriente O bagulho vem de longe, usada como arma Criada por um monge Não é de hoje, a parada tem história O seu estilo não importa a vitória Praticada de leste, oeste, norte e sul Prazer, o meu lome é Kung Fu Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Baseada, mais estilo, de luta moderna Dá bastante soco, mas o forte é mais a perna Interna, a força, vem do pensamento Externa, a crença, vem do ensinamento É necessário, quem não conhece a arte Fala ao contrário, otário Vem, sente a pressão, só com duas pernadas Aí você já tá no chão Quebra o tijolo com a cabeça Gelo com a canela Pelha só com a faca da minha mão Sem sequela Pulo como águia Respeito é minha glória Reza pra não entrar A minha giratória História Quem duvida, sente a dor Prazer O meu nome é Taikendo Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Na senzala fui criada Já faz um tempo Grimbal no lamento Arte de preto Estilo Angola No talento regional Inofensivo pra quem vê Mas na prática é fatal Mortal Gingado Pulo de macaco Briga de homem Um martelo e ultimato Se é jogado na Bahia Tem mais essência Lá tem roda todo dia Só na sequência Contra mestre mais ligeiro Que moleque novo Arte da rua é Cultura do povo Em tudo quanto é traça Eu posso ser jogada Por mulher, criança Sou praticada Se passar no teste Tem batizado Se for cabra da peste Tá bem suado Pode até me ver cantando Mas eu não tô de bobeira Prazer O meu nome é capoeira Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigade homem é no Tatame Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigade homem é no Tatame Sou rodeada por muitos Mas no Brasil eu fiz meu nome Família Grace, Valide Sujeito homem Vanderlei, Minotauro Pride, Japão Reza pra mim Não te levar pro chão Estilo agressivo Ataque, defesa Se desacreditar Vai ter uma surpresa Mata leão, cruel Três tapas no Tatame Armelote, seu lock Aqui não tem Van Damme Faixa azul Orelha de cachorro Pitbull pra ganhar fama Como oportunista Briga na rua com qualquer um Faz cara de valente Estilo bad boy Mas não encara pela frente Um pro é nós Usada por moleques Pra destruir a arte Mas na nossa família Babaca não faz parte Muito preparo E muito exercício Prazer O meu nome é Jiu-Jitsu Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigade homem é no Tatame Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigade homem é no Tatame A canela calejada Já dá pra perceber Que eu não tô pra brincadeira Aí, quer pagar pra ver? Cabeçada, cotovelo Chute na cara Briga de novo, soco Atirara Descalço eu fico livre Meu fico é bem melhor Respeito eu sempre tive De covarde eu tenho dó Só o pó Eu fico Depois do treinamento Muita abdominal Condicionamento Lamento no Tatame É só porrada Eu só não aguento ver É, parada errada Você quer brigar na rua Faz mau uso do golpe Só pra ganhar fama Mulher e bop Lutador de araque Viciado em videogame Mas quando é de verdade Vagabundo treme Só num ginga na minha frente Aí, que você cai Prazer O meu nome é o Maitai Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandami Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigar de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandami Res Foot games Não deveria Pessova Mano Berendezer Demo Esperando creio Esquecida Post-te România Igual Sóure 속